Olá a todos e todas, eu me chamo Mariana Brito, sou graduando em farmagem pela Universidade Federal da Bahia, membro do grupo de pesquisa GISC, que tem como foco o estudo da saúde cardiovascular, e venho por meio deste congresso virtual apresentar para vocês o meu plano de trabalho intitulado Associação entre Fatores Socio-econômicos e as Zonas do Audit, Álcools e Disorders Identification Test, em um grupo de pertenços, sob o qual fui orientada pela professora doutora Cláudia Giovanna da Silva Pires, tendo como doutora Cláudia Cristine Ribeiro Borges e tendo como fonte de fomento a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESP. Bom, de acordo com estudos, as doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa de maior mortalidade do mundo, correspondendo a 63% das mortes anuais. Dentre as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial sistêmica é a doença circulatória com maior prevalência, associada a 55,3% dessas mortes ocorridas. Acredita-se que em 2025 ocorra um aumento da sua prevalência em 15% a 20%, totalizando assim cerca de 1,5 bilhão de pessoas. No Brasil, a prevalência de hipertensão arterial sistêmica está em torno de 24,7% e estima-se que em 2025 ela acarretará cerca de 40% da população. Já em Salvador, na Bahia, a doença atinge cerca de 27,3% da população adulta. Sendo assim, podemos observar que a hipertensão arterial sistêmica é motivo de grande preocupação entre os estudiosos que pesquisam sobre a climática e sabe-se que o consumo excessivo do álcool é um dos fatores associados ao aumento dessa condição clínica, visto que a sua ingesta está relacionada à elevação dos níveis pressóricos. Portanto, o objetivo geral deste estudo é verificar a associação entre os fatores socioeconômicos e o consumo excessivo de álcool em um grupo de hipertensos. O trabalho faz parte de uma pesquisa matriz, tendo como projeto do orientador a associação entre fatores socioeconômicos e consumo de álcool em um grupo de hipertensos. É de tal Propsip BIC, coordenado pela professora doutora Cláudia Giovanna. É um estudo de tipo corte transversal, com abordagem quantitativa, e foi realizado no multicentro no bairro da Liberdade, aqui em Salvador, na Bahia. Tem como população-alvo pessoas com diagnóstico médico de hipertensão arterial sistêmica que frequentam o multicentro de saúde em estudo, com amostra de 220 pessoas, sendo realizado assim o cálculo utilizando a prevalência de 25,7% das pessoas com hipertensão arterial sistêmica acima de 18 anos. Para a coleta de dados, foi utilizada entrevista estruturada e instrumento validado pela OMS, o Audit. Ainda sobre a metodologia, utilizou-se o programa estatístico SPPS versão 21 para a digitação dos dados e organização, onde foram realizados testes de quadrado de Pearson e exato de Fisher, com níveis de significância em 5%. Também foi utilizado o análise de regressão logística múltipla com as variáveis que apresentaram valor menor ou igual a 0,20. Para variáveis de ajuste, foram estabelecidas idade, escolaridade, bairro de mora, renda e número de dependência. A modelagem foi backward e a escolha do modelo foi com base no critério de formação de ACAIC. Foram feitos cálculos com a razão de prevalência composto sobre um busto. Quanto aos aspectos éticos, essa pesquisa segue parecer vinculada ao Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem da UF. Bom, trago aqui nesta tabela os resultados, que constam com as características sociodemográficas de hipertensos e as ondas de risco do instrumento Audit, onde ele caracteriza o consumo de álcool em diferentes padrões com 4 níveis de risco. Dessa forma, através dos resultados, a gente pode verificar a predominância do sexo feminino com idade maior ou igual a 60 anos, de raça negra, escolaridade fundamental completa, renda familiar menor ou igual a um salário mínimo e situação conjugal com o companheiro, sendo esses dados se enquadrando às zonas 1 e 2 do Audit, não tendo população-alvo com significância na zona 3 e nenhuma população-alvo na zona 4. Portanto, podemos observar significância estatística entre a raça não-negra e renda maior que um salário mínimo e as maiores ondas de risco do alvo. No entanto, não se observou diferenças significativas neste estudo entre as demais variáveis sociodemográficas investigadas. Agradeço aqui à Universidade Federal da Bahia e à Fundação FAPESB pelo incentivo à iniciação científica no Estado da Bahia. Obrigada.